E aí, galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Hoje estamos com mais um vídeo no canal, e nesse vídeo eu vou resolver essa questão que foi da UEC, certo? Universidade Estadual do Ceará, que ela fala dessa questão x mais 1 sobre x igual a 3, x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é igual a quanto? Que essa questãozinha aqui já caiu em vários vestibulares, assim, muito parecida a questão. Beleza? Eu quis trazer aí para vocês. Vamos lá. Como que a gente faria aqui? Primeira coisa, nós vimos um cubo aqui, vamos elevar o cubo, né? Vamos ver o que acontece. A matemática a gente tem que ir testando, porque às vezes a solução não está assim tão na cara, mas se a gente for testando, a gente vai percebendo o que tem que fazer, certo? Então, aqui, produto notável, x ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao cubo. Ah, o que foi? Olha só, olha o que aconteceu aqui. Nós achamos o que a gente queria, parte do que a gente queria. A gente quer isso? Vamos chamar de y? Vamos. Ficaria y igual a 27 menos, isso aqui, eu vou passar para o outro lado negativo. Só que antes, x dividindo, nós cortamos. Aqui o x nós cortamos, com uma condição, que o x é diferente de zero, que nós sabemos que tem que ser, porque senão a equação não fica bem definida, certo? Porque o zero ficaria no denominador. Então, passaria como? Parênteses 3x menos 3 sobre x. Mas olha uma coisa, uma jogada que você tem que ter. Multiplica os dois lados por 3, como que ficaria? Ficaria aqui. 3x mais 3 sobre x é igual a 9, isso que a gente está acabando. Então, isso daqui... Oi, peraí, o que é mais? Porque passaria como mais, beleza? Já estava me precipitando aqui. Isso daqui é igual a 9. Quer dizer que o nosso y, que é o que a gente já quer achar, é 27 menos isso daqui, que é 9. Com isso, o nosso y é igual a 18. Uhul, a caneta está acabando. Desculpa, gente, eu não abaixei a câmera. Webcam. Não é ficar mais chique? Webcam. Beleza? Então, é assim que a gente fez. Nós elevamos ao cubo, isolamos essa parte, chamamos de y, isolamos. Isso daqui a gente simplificou, com produto notável. Isso daqui era o triplo da equação original, que a gente acabou substituindo por 9. Então, o nosso y é igual a 18. Beleza, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, ajudem o canal, que eu estou arrumando aqui, deixando o canal melhor, comprando webcam nova, um montão de coisa nova para vocês. Beleza? Então, por hoje é isso. Muito obrigado, gente. Tchau!